Um homem foi preso com áudio que ameaça eleitores do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. É o segundo registro do tipo em dois dias aqui em Fortaleza. Emanuel Denis Mendonça Rodrigues, de 28 anos, estava em um carro com outros quatro homens no Barroso, quando foi abordado pela polícia. No celular dele foi encontrado um áudio que faz ameaças a eleitores do candidato Jair Bolsonaro, do PSL. Quem for PEG trabalhando para o Bolsonaro, com qualquer vínculo com ele, camisa, qualquer coisa do Bolsonaro, vai ter um menino bom aí para matar. Não é para votar nele. Nós temos que verificar os contatos dele, quem são essas pessoas, se já respondem, se são ou não criminosos. Mas a verdade, a realidade, o que nós temos de prova no momento é que ele repassou esse áudio para todos os contatos dele, e assim, para multiplicar cada vez mais esse salve. Emanuel Denis já responde por vários crimes, entre eles, assalto e receptação, além de fazer parte, segundo a polícia, de uma facção criminosa. Agora pode pegar de três a oito anos de reclusão pela lei das organizações criminosas. Essa foi a terceira prisão registrada em Fortaleza com esse tipo de crime. Na terça-feira, Lucas Cavalcante de Anastácio, de 21 anos, e Alain Isidio Monteiro, de 32, foram detidos no bairro Vicente Pinzon, após denúncias anônimas. Eles são suspeitos de espalhar ameaças à comunidade em publicações nas redes sociais. Um dos trechos dizia que toda ação tem uma reação, e que eleitores de Bolsonaro não seriam aceitos na região. Os dois já respondiam a procedimentos na justiça. A gente reforça que o eleitor não precisa temer. A urna é sigilosa, e na cabine, ninguém tem acesso ao seu voto. Ninguém sabe em quem o eleitor votou. Então ele não ceda a essas tentativas de compra de voto.